Hoje vamos falar sobre cozinha planejada. Nossa empresa tem a preocupação de entregar um móvel de qualidade e também de durabilidade. E nós vamos mostrar para vocês alguns detalhes que fazem a diferença na hora da execução do projeto. Acompanhem com a gente. Pessoal, um dos grandes detalhes que tem que ter na cozinha planejada para a vida útil dela durar mais é fazer ela sobre uma base de rodapé. Onde todo o peso do móvel fica em cima dessa base. E além disso, esse rodapé tem que ter sapatas para não ficar em contato com o MDF com o chão. Em algumas situações que o cliente pede, a gente coloca a mesma pedra, a gente faz uma solera de pedra evitando a entrada de sujeira, a unidade. Mas de ter a sapata já evita de ficar em contato com o chão. Pessoal, outro detalhe importante sobre o móvel inferior da cozinha, ele tem que estar recuado em relação à pedra. Ele está embutido. Ele nunca pode ficar alinhado com a pedra. Nós utilizamos também o bem-estar dos nossos clientes. Por isso, todos os nossos móveis com dobradiça são com um orquecedor. Proporcionando mais comodidade ao cliente. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL